A Polícia Militar da cidade de Selicita, na data de hoje, 7 de setembro de 2021, foram acionadas por uma senhora a qual relatou que estava realizando a limpeza de uma casa de sua propriedade, a qual havia sido desocupada por sua antiga inquilina, uma jovem de 24 anos. Essa senhora relatou aos militares que ao realizar a limpeza da referida casa, percebeu que havia um tapete enrolado na varanda, o qual exalava com forte odor. Essa senhora, já desconfiada do que poderia estar ali, tendo em vista que essa jovem tinha narrado para ela que estaria grávida, mas que o feto havia morrido, acabou acionando os militares para verificarem do que se tratava. Quando os militares chegaram na residência e foram verificar o que se encontrava enrolado entre o tapete, constataram que ali se encontrava um corpo de um recém-nascido já em estado de decomposição. A partir daí, os militares passaram a diligenciar na busca de informações e descobriram que essa jovem estaria sentindo a cidade de Belo Horizonte em um táxi da cidade de Senecita. Os militares conseguiram contato com militares lá da fração de Sabará, que interceptaram esse táxi já chegando em Belo Horizonte e realizaram a prisão em flagrante dessa jovem. Essa jovem acabou por confessar que já tinha dois filhos e que não desejava esse terceiro filho, motivo pelo qual acabou asfixiando essa criança e ela vindo a obra. Então, a nossa jovem foi presa e conduzida até a Delegacia da Polícia Civil para as demais providências.